Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demi Valgadói, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem morar para os senhores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desta vez nós estamos aqui no Alphaville 3, em Campo Grande, casa prontinha para morar. Detalhe do pé direito com o projeto luminotécnico todo ele no LED. Olha só que show de bola. O perfil em LED no desenho de L. Rol de entrada trabalhado aqui com o piso Fugé. E eu quero mostrar para vocês esse acabamento aqui desse perfil. Olha só que show de bola esse ripado. Esse ripado ele é trabalhado em alumínio, tá? Esquadrias especiais em alumínio. Olha só que espetáculo. Vaga de garagem com porcelanato acetinado. Duas vagas cobertas e duas descobertas. Olha o detalhe aqui do perfil em LED no marmorato. Olha como ficou top. Pegando mais um pouco do pé direito. Para mostrar o LED aqui, né? Em L. Do perfil em LED. E esse fundo, com esse ripado em alumínio, ficou espetacular, né? Aqui, porta. Toda ela trabalhada aqui no alumínio também. Tranca automatizada. Pivotante em ACM. Olha que show de bola. Que top, né? O detalhe do... O acabamento do alumínio em ACM é espetacular, né? Não tem nem o que falar. É o alumínio de alto padrão. Vou fechar a porta aqui para trazer para vocês todos os detalhes deste imóvel. Imóvel lindíssimo, pronto para morar. E acabou de construir. Acabou de sair do forno. Já que no hall de entrada, nós temos um banho, tá? Um banheiro social com uma cuba esculpida em onyx. Olha só que espetáculo, né? O onyx hoje é uma das pedras mais nobres, né? Vamos dizer assim. Detalhe do banho com um nicho trabalhado aqui no nanoglass. Os metais em monocomando. Água aquecida. Esta é a sua casa, tá? Demival Godoy, corretor classe A. Está trazendo para os senhores aqui a sua casa. O bem-morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alphaville 3. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Beleza, pessoal? Olha só o detalhe de um espaço de escritório com duas posições de trabalho. Isso aqui é um espaço que pode ser revertido para quarto, tá? Perciana automatizada com blackout total. Então, eu posso dizer assim que nós temos aqui quatro suítes. Uma vez que esse espaço de escritório, você pode reverter ele para um quarto, caso tenha interesse. Já no hall de entrada, nós temos a aplicação do painel, que ele faz um desenho em L, tá? Que pega aqui do primeiro piso. Olha só que bacana. Vou mostrar aqui o projeto luminotécnico desde o hall de entrada com perfil em LED e olha o detalhe do painel já no hall de entrada. O painel faz um desenho em L com ripado. Olha que lindo. Que espetáculo, né? Painel gigante. Projeto luminotécnico todo ele em LED. Nós estamos falando aqui do Alphaville 3 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Imóvel separado por esquadrias especiais em alumínio. Riquíssimo em esquadrias especiais. Vou dar um giro aqui de 360. Olha só que legal. Sala gigante aqui para dois ambientes com bastante folga. Vou pegar aqui mais um pouco do painel do projeto luminotécnico. E eu quero mostrar o detalhe do painel para vocês de TV. O ripado das duas pontas, tá? Olha só que lindo. E o aparador no plano inferior no desenho em L, né? Olha que espetáculo. Lindo demais, né? Imóvel pronto para morar aqui no Alphaville 3 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Espaço gourmet lindíssimo, maravilhoso. Imóvel riquíssimo. Imóveis planejados. Espaço aqui para fazer a implantação da adega. Olha só que bacana. Espaço gourmet também. Um móvel planejado desde o plano inferior ao plano superior. Painel de TV. Com os pontos de cabo já todos aqui assessorados, né? O perfil em LED com o sistema de som round já instalado aqui no gourmet. As caixas de som. E aqui nós temos aqui o comando onde você vai sintonizar via Bluetooth, né? Wi-Fi, cartão de memória e colocar a música que você quiser, né? Então, olha só que show de bola aqui o espaço gourmet. Churrasqueira aqui revestida com porcelanato acetinado. E aqui a borda da churrasqueira na pedra, né? Olha só que top. Que show de bola. Imóvel pronto para morar aqui no Alphaville 3 em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Projeto de jardinagem. O muro, ele é retroiluminado. Como eu disse a casa acabou de ser construída, ok? Piscina com espaço de jacuzzi. Aqui nós temos um banho. Que é um banheiro social que serve aqui ao ambiente gourmet ao ambiente de piscina. e a cozinha nós temos um passa-prato e eu vou mostrar para vocês ali a cozinha também que ela é individual, tá? Individualizada do espaço gourmet. Olha só que legal o desenho da piscina. Vamos lá agora. Vou mostrar para vocês a cozinha e em seguida os quartos. Aqui é o corredor de acesso, tá? Corredor social para você recepcionar os amigos para que se possa aí fazer aquela confraternização top. Olha esse bambuzinho que show de bola, cara. Que lindo, né? Esse bambu fazendo um trabalho de retroiluminação nele fica muito bonito. Olha só que legal. bacana, né? Com a parede retroiluminada e esse aqui é o corredor social de acesso social. Top demais, né? Os vasos já aplicados aqui na jardinagem olha só que lindo. Que espetáculo. imóvel pronto para morar aqui no Alphaville 3 em Campo Grande no Mato Grosso do Sul Demival Godói corretor classe A trazendo a sua casa o seu bem morar aqui em Campo Grande. Vou pegar o pé direito para mostrar aqui para vocês. Olha só que top. Valor de venda lá na descrição do vídeo, tá? Através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site aonde vai ter todas as informações que precisam saber a respeito deste imóvel, tá? Tamanho de terreno área construída tudo o que precisam saber a respeito deste imóvel, ok? Olha um detalhe da cozinha eu vou fechar aqui para mostrar para vocês a esquadria ela fecha para ambos os lados, ok? Então vou fechar está confraternizando o ambiente está fechado aqui no Gourmet aí outros estão aqui assistindo a TV jogando aquele videogame, né? Então aqui nós temos a porta de acesso para a cozinha que priva aqui o ambiente, né? De cozinha do espaço Gourmet olha só que top cozinha também separada aqui por esquadrias especiais em alumínio cozinha integrada para o Gourmet e para o ambiente de sala, tá? Cozinha riquíssima em imóveis planejados, né? E o detalhe aqui da cozinha com a janela de passa-prato para o ambiente de piscina integrada integrada aqui a cozinha nós temos a área de serviço área de serviço também com móveis planejados e aqui é o corredor de serviço deixa eu abrir aqui e aqui é o corredor de serviço com armário externo vou mostrar para vocês os quartos nós temos três suítes todos os quartos com móveis planejados riquíssimo em móveis planejados mais um pouco do pé direito aqui olha só que lindo esse perfil em LED é um espetáculo, né? e aqui é o hall de acesso os portais todo na cor preta, né? todo laqueado na cor preta eu acho muito lindo esse acabamento porta de correr que priva aqui o ambiente dos quartos roupeiro implantado aqui no no hall de acesso dos quartos olha só que legal vou abrir é um roupeiro vamos ver o outro lado olha só que bacana e aqui nós temos a primeira suíte suíte super confortável com porcelanato marmorizado rodapé embutido todos os pontos aí de cabeceira de tv aro condicionado lembrando que na compra comida de Mival Padói corretora classear você ganha de presente uma tv de 50 polegadas 4K smart beleza? aqui o banho da suíte com uma cuba esculpida olha só que linda essa cuba trabalhada aqui em nano com espelho bisotado e o nicho do banho também trabalhado aqui com o nano glass os metais em mono comando lindíssimo maravilhoso olha o detalhe do espelho bisotado que top né? pessoal imóvel pronto para morar Alphaville 3 em Campo Grande no Mato Grosso do Sul mais uma vez não se esqueçam de se inscrever no canal de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações além de seguir a gente lá no Instagram do Mival Godoy beleza pessoal? não esqueça também aí de compartilhar aí com os amigos os nossos vídeos para sempre estarem impulsionando o nosso trabalho beleza? então esse aqui é o outro quarto o quarto de número 2 a suíte de número 2 persiana automatizada projeto luminotécnico com as sancas com iluminação direta e indireta todos os quartos todos os ambientes com armário vou abrir esse armário para mostrar como ele não está ocupado então nós vamos mostrar tá bom? olha o detalhe do armário sapateira no plano inferior quando o imóvel é habitado a gente não procura mostrar porque é muito íntimo né pessoal? então a gente não mostra mas como esse aqui está desocupado ainda nós vamos poder mostrar para vocês os gaveteiros na parte inferior também olha só que legal é isso aí pessoal mais um espetáculo de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul e nós estamos falando aqui do Alphaville 3 cuba esculpida também trabalhada no nano olha só que lindo armário no plano inferior deixa eu encostar a porta aqui armário também no plano inferior né? cuba esculpida em nano glass aplicação do espelho bisotado com porcelanato mais amorizado olha o reflexo da luz no porcelanato mais amorizado espetáculo né? e aqui nós temos o banho banho também trabalhado com nicho em nano glass e os mentais aqui em monocomando água aquecida nos banhos água aquecida no espaço gourmet na cozinha imóvel lindíssimo maravilhoso com acabamento fino aqui no Alphaville 3 projeto arquitetônico de Lima Arquitetos tá? então vou mostrar aqui pra vocês o quarto principal é o suíte principal olha o tamanho dessa suíte suíte gigante a porta janela né? ela é uma persiana automatizada sistema de iluminação direta e indireta olha o detalhe da persiana automatizada e armário gigante olha só e o fundo com armário também onde tem os espelhos é armário tá? bacana né? vamos fugir aqui do espelho vou abrir aqui o armário do espelho na parte do espelho pra mostrar pra vocês olha só que espetáculo né? vamos lá vamos fechar vou abrir aqui o outro lado olha que legal muito bem bolado muito bem aproveitado o espaço de armário né? dá pra trabalhar os ternos aqui com bastante folga essa cor desse parece um café latte eu acho que é um café latte não não é o café latte mas é muito próximo do café latte muito bonito e aqui o banho da suíte principal cubas duplas esculpidas olha só que legal detalhe do bisotado até na altura da sanca banho com duplas duchas e duplos nichos deixa eu abrir aqui duplos né? monocomando olha o detalhe do nicho que top né? e as duplas duchas pessoal mais um espetáculo de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande no Mato Grosso do Sul compartilha aí com os amigos o máximo que vocês puderem pra dar essa força pra nós tá? imóvel prontinho para morar aqui no Alphaville 3 valor de venda muito muito bacana muito bom lá na descrição do vídeo tá? então vai correndo lá na descrição do vídeo que os senhores vão entender que eu estou falando no que diz respeito ao valor deste imóvel valor de venda muito bom deixa eu fechar ali o espelho vou encostar aqui o espelho olha só olha só que legal eu vou dar um giro aqui dentro do quarto e pegar mais uma vez lá o fundo da parte espelhada a porta de correia espelhada espetáculo né? Temival Godoy corretor classe A mais um espetáculo de bem morar onde nós estamos trazendo com o maior prazer a sua casa aqui no Alphaville 3 em Campo Grande no Mato Grosso do Sul ligue aí agende sua visita que nós estaremos à sua disposição Demival Godoy corretor classe A mais um espetáculo de bem morar em Campo Grande no Mato Grosso do Sul Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais